Galera, de todos os celulares da Xiaomi que vão receber a MIUI 13, eu separei aqui 4 dispositivos que vão valer muito a pena para vocês comprarem na Black Friday de 2021. Vem conferir comigo tudo no detalhe, hein? Bora lá! O TikTok, aplicativo de vídeos curtos mais famoso do mundo, vai te dar até 700 reais para você aproveitar as promoções da Black Friday. Baixando o TikTok agora e usando o meu código exclusivo, você e seus amigos vão ganhar até 700 reais para aproveitar a promoção da Shopee na Black Friday ou utilizar os cupons da Shopee como vocês quiserem. Eu mesmo já estou até pensando em trocar de celular. Mas bora lá que eu vou te mostrar como conseguir dinheiro para poder comprar através dessa promoção do TikTok na Black Friday. Baixando o aplicativo, usando o meu código exclusivo e convidando até um amigo, você ganha 70 reais. Se convidar até 10 amigos, você pode ganhar até 700 reais e todo mundo sai ganhando. Mas lembrando que só maiores de 18 anos podem participar. Galera, essa atividade só vai dos dias 21 até 3 de dezembro e você não pode perder porque é por tempo limitado e o valor da sua recompensa vai sendo ajustado de acordo com o tempo. Então baixa o TikTok agora, usa o meu código exclusivo e vamos aproveitar essa mega promoção da Black Friday. Bom pessoal, é isso mesmo, vários celulares da Xiaomi vão receber a MIUI 13 como eu já falei para vocês, mas eu separei aqui apenas 5 dispositivos que vão valer muito a pena para vocês comprarem na Black Friday de 2021. Eu quero começar com um que eu gosto muito, galera, que é o Redmi Note 9S. Quando ele foi lançado, foi uma sensação do momento, a construção dele é incrível e ele está valendo muito a pena para você comprar. A versão indiana dele recebeu aquele novo recurso que todo mundo adora que é a extensão de memória e está valendo muito a pena, tá? Ele tem um display de 6.7 polegadas, galera. É um telão que dá para assistir filmes e séries tranquilamente. Tem um bom processador Snapdragon 720G e dá para você jogar muito e eu aconselho de verdade porque ele não trava. Ele estava travando com o Android 11, mas era apenas os recursos da própria MIUI. Com jogos, galera, ele não travava. O telefone muito bonito, muito bem construído, com o sensor de biometria aqui na lateral. Vocês já estão cansados de saber, né, sobre o Redmi Note 9S. Olha só, galera, dá para colocar aqui fone de ouvido, carregamento. Ele só não tem o alto-falante estéreo, mas tem infravermelho, né, câmera topada, dá para você tirar muitas fotos além da câmera de selfie. Então, esse aqui, Redmi Note 9S, está valendo muito, muito a pena para você comprar, tá bom? Bom, outro agora, galera, que eu indico para vocês é que vai atualizar. Olha só, eu sei que vocês vão ficar com raiva e vão gostar muito. É o Redmi Note 8, mas o Redmi Note 8 de 2021, pessoal. Não é o Redmi Note 8 atual, não, tá? O de 2019, não. É o de 2021. Galera, esse Redmi Note 8 de 2021, eu tenho certeza, né, que vocês, assim, que adoram essa construção do Redmi Note 8, vocês vão gostar. A diferença aqui é que ele muda para um processador da MediaTek, né? Olha só a construção. Ele ainda permanece com a construção premium, né? É um pouquinho pesado para os padrões atuais, mas se você sempre quis ter um Redmi Note 8, vai de Redmi Note 8 2021, galera. Essa disposição de câmeras aqui é muito bonito, né? Traseira com proteção Gorilla Glass, traseira de vidro, sensor de desbloqueio por biometria, aqui na traseira. Então, olha só. Tem uma pegada muito boa. Olha só, uma pegada muito boa. E um dos poucos, né, que saiu com a marca Redmi aqui no queixo. A maioria não sai mais. Então, é aqui um celular que trouxe muito recurso premium, né? Olha só. Galera, está valendo a pena o Redmi Note 8 2021, porque ele vai receber a MIUI 13, né? E como ele é de 2021, de acordo com a política da Xiaomi, então ele vai receber bastante atualização. Vai receber o Android 12 ainda, pode até receber a MIUI 15, né? Então, Redmi Note 8 de 2021, está valendo muito a pena. Galera, olha só como ele é bonitão. Aqui, ó, top, top demais, tá? Bom, outro que eu aconselho vocês comprarem, esse aqui, eu aconselho até de olho fechado. Olha só, galera. Esse é o Poco M4 Pro 5G. Poucas lojas ainda não tem no Brasil, né? Está chegando ainda. Acho que muita gente vai receber para comprar na Black Friday. Mas se você não conseguir comprar aqui, compra no AliExpress, galera. O telefone super leve. Ele é mais leve do que o Redmi Note 8 2021, e 21, né? A diferença de peso é gritante. Ele é super levinho aqui. Vejo que tem aqui a mesma bateria, praticamente, né, galera? Olha só. O telefone é muito bonito, muito bem construído. Só que a traseira dele é de policarbonato, né? Aqui a traseira é de vidro. Ou seja, aqui a gente tem componente mais premium do que o do Poco M4 Pro 5G. Tá, galera? Bom, então, aqui, ó. Câmera de 50 megapixels, com inteligência artificial. É câmera dupla. Tem alto-falante duplo também, ó. Alto-falante aqui, estéreo, tá? Sensor de infravermelho, sensor de desbloqueio por biometria na lateral também. É super rápido. Você aperta aqui, bloqueou. Ele desbloqueia na hora, galera. É um telefone muito bonitão mesmo, tá bom? Câmera no formato punch hole, pra você tirar suas fotos, fazer suas selfies, né? E também tem proteção IP53, a prova de respingos, né? Aquela borrachinha que isola o dispositivo aqui. Bom, ele já vem com um novo recurso que todo mundo adora, né? Que é, aliás, vou mostrar pra vocês antes. Já vem com a MIUI 12.5, vai receber a MIUI 13, a MIUI 12.5 melhorada, a MIUI 13 e tudo mais. Várias atualizações do Android pra ele, né? Como ele é pouco, galera, pouco fone, recebe aí quatro versões da MIUI, tá? Bom, além disso aqui, nós temos, olha só que bacana, vem comigo aqui, galera. Tem aqui, ó, a extensão de memória. Então, se você tá procurando um telefone bom e barato pra jogar, com menos de R$ 1.200, menos de R$ 1.500, você consegue comprar o Poco M4 Pro 5G. Olha que bacana. Esse aqui que eu indico pra vocês, eu indico de olho fechado, porque eu tenho gostado muito desse telefone, pessoal. Super levinho, já vem com conexão 5G, né? 5G vai chegar no Brasil daqui a pouquinho, então, ó, aconselho vocês. Tá bom, pessoal? Muito bom. Então, temos aqui até agora, olha só. Temos o Poco M4 Pro 5G, Redmi Note 9S e, olha aqui, ó, Redmi Note 8D 2021. Galera, que trio, hein? Que trio, hein? Que trio top! Olha que massa. bom, e o outro agora, galera, vou mostrar pra vocês. É, não é um celular, mas é um equipamento muito bom que a Xiaomi, ela lançou recentemente, tá, pessoal? É o novo Xiaomi Pad 5, galera. Olha só esse equipamento, né? Muito bonito, muito bem construído, né? Aconselho você está procurando um tablet da Xiaomi. Além dele ser muito lindo, galera, ele é muito bom, muito completo, super fininho, né? Dá pra você usar aquela canetinha estilos nele, sem problema nenhum. Olha só como ele é, telão muito bonito, galera. Esse telão aqui, de quase aí, quase 12 polegadas, né? Olha só. É um telão mesmo, deixa eu tirar aqui pra vocês verem. Então tá valendo muito a pena, você consegue utilizar a canetinha estilos nele. Qualquer canetinha que você comprar, que for compatível, você consegue utilizar. Então você que quer desenhar aqui, ó, seleciona a canetinha, vai colocar aqui um rabisco e você cria. Você cria o desenho que você quiser, né? Olha só, deixa eu focar aqui, ó. Você vem aqui, ó, seleciona, tá? Bem legal, dá pra você desenhar, dá pra você estudar. Você está procurando um tablet pra estudar, eu aconselho muito você utilizar o Xiaomi Pad 5, galera. Olha só. Display WQHD pra assistir filmes aqui, ó. Vai ser uma mão na roda, tá? Além de receber as atualizações da MIUI, galera, nem se preocupa quanto a isso, tá? Display IPS LCD. Ah, temos também aqui, galera, o áudio é Dolby Atmos, então dá pra assistir muito vídeo, muito filme, com bastante qualidade, tá bom? Ah, alto-falante quad estéreo, né? São quatro alto-falantes. Dois aqui e dois de um lado e do outro, né? Olha essa construção. Tá bom, pessoal? Então, aconselho, né, você que está procurando aí comprar, olha aqui, ó, Poco M4 Pro 5G, Redmi Note 9S que vai atualizar, Redmi Note 8 D 2021 e o novo Xiaomi Pad 5. Galera, olha que, né, o quarteto mágico aqui praticamente, né? Olha aqui, ó, se ele focar, porque está muito branco, ele não foca, mas, enfim. Olha que legal, galera. Aconselho vocês a comprarem nessa Black Friday. Vou deixar o link de todos eles aí na descrição. Vou deixar o link da Amazon e o link do AliExpress. Belezinha? Tá aí, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixa aquele like aí, se inscreve no TecAlerta, ativa o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos e me segue no meu Instagram, que eu vou ficando por aqui, e você fica Tec, fica alerta. Falou, galera!